É hoje que eu me acabo num grupinho nessa perraia Putaria com paciência e a chegada A gente tá aí como se faz, não atrasa, não se nada Mostra aí como se faz, não atrasa, não se nada Olha o pindão na boca dele A gente tá aí como se faz, não atrasa, não atrasa, não atrasa A gente tá aí como se faz